Ok, capitão, tchau Tchau E mate ele, hein Ok Ai, velho, mentira, mano Caramba, velho, vou ter que matar esse tubarão, mano Esse tubarão É um mega lodon, mano Deixa eu ouvir falar nele, velho Ele é muito perigoso Então pega meus oxigênios aqui Ai, velho, deixa eu pegar aqui Ok, veja, já peguei meus oxigênios aqui Tchau, capitão Tchau E cuidado, hein Ele é perigoso Ok Vamos bater uma garrafa ali na água, velho Depois eu vou lá ver o que é, mano Caso eu esteja alguma pessoa pedindo ajuda Ou eu que seja um peixe, né, mano Ok, ele disse que é nessa direção, mano Ok, já tô com a faca Já tô com o lançador Já tô com o tridente E só, né, velho Esse daqui Esse daqui é a minha suposição Né, caso meu Caso meu Caramba, já tem o tubarão ali, velho Meu Deus Ele vai matar a Lula, velho Mano Mano Vou ter que matar Caramba, velho Que isso, mano Que susto Mano, que é isso, velho Não é bom nem se aproximar Porque eu esqueci o tubarão da fraqueza, velho Na pessoa Tem que tomar muito cuidado, velho Caramba, mano Que susto, mano Ok, velho Eu vim pra explorar a vida marinha, né, mano Eu vim pra praia O cara me chamou, velho Por isso que eu já estou Era um dia de lazer, mano Peraí, deixa eu matar esse tubarão logo Toma Ai, meu Deus do céu Mata, 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 mata Esse tubarão, velho Mano, tubarão é estranho, velho Meu Deus Matei Caramba, velho Dropou o XP Dropou o Carne Ele dropou o carne O peixe pegou, velho Meu Deus do céu, mano Espero Tem mais tubarões, velho Caramba, mano Ele trouxe muito tridente Nossa, por pouco, velho Peraí, peraí, mano Ai, mano, é muito difícil Ele tá de longe, velho Ok, mano Minha missão Meu Deus do céu Minha missão é matar o rei, mano Que é o Megalodon Eles vivem por aqui, mano Mano, que difícil, velho Aceitar, mano Eles, velho Eles são muito fortes Muito fortes mesmo, velho Eles matam uma pessoa Só com três Três hits Ou dois hits, velho A mordida dele é muito forte Ai, dropou carne Dropou carne Ele comeu logo um peixe, velho Dropou carne e peixe Boa Tem que dar pro Pro meu amigo, né, velho Que ele tá Ai, meu Deus do céu Que susto Mata, 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 velho Caramba, velho Meu Deus do céu, velho Meu Deus Aí Boa, graças a Deus Consegui Aí, agora eu vou Subir aqui Como é que é que seja Né, mano Não é que seja Onde ele está, velho Mas eu tenho que limpar aqui Mais, velho Que tá cheio Cheio de tubarão aqui, mano Cheio, cheio Cheio de tubarão Ok Meu Deus do céu Olha a cauda dele lá, mano Tá preso ele Vai, vai, vai É a hora É a hora, vai Ai, não dá, velho Não dá, mano Não dá Ele é muito grande, velho Muito grande Tem um cara aqui Ei, cara Você pode me ajudar? Caramba, velho Você tá doido de doido Meu nome Meu nome sabe qual é Qual é o seu nome? Calma, velho Como é o seu nome, mano? Eu não consigo dizer direito Tô aqui por muito tempo Debaixo da água Como que você não se afoga? É por causa Que aqui O meu amigo Que é o Megalodon Ele me dá Respiração debaixo da água Você não veio pra cá Você não veio pra cá Pra matar ele, né? Não, não, não Sim, sim Não, não, não Não, não, senhor Por favor, não mate ele Caramba, eu só tenho Três minutos de oxigênio Quatro, quer dizer Ah, cara Me desculpa, mano Mas eu vim aqui pra cá Ele tá matando as pessoas Ele tá matando as pessoas Comendo as pessoas Você não pode matar ele Não mate ele Se você matar Eu vou morrer também Debaixo da água E porque assim não nada Até lá em cima Eu não sei nadar Caramba, mano Eu te ensino, velho Ai, meu Deus do céu Caramba, como é que é? É só, mano Você Você Como é que é mesmo? É só você Você bater as pernas assim, ó E você sobe Depois pra você ir pra frente Você só Só nada assim Com a mão assim, velho Só nada assim Com a mão assim Eu não sei nada De qualquer jeito Ah, tem um golfinho aqui Me desculpe Ah, cara Desculpa, vou ter que matar ele Tchau Não, não mate, não Não, não mate Caramba, velho Tem um jeito, mano Matar ele Mas eu não sei onde ele está, mano Eu não sei, velho Só tenho 4 minutos de oxigênio Tem que matar ele agora, velho Olha lá ele Ai, velho Caramba Bom, velho O bom, mano Que eu trouxe mais oxigênio, mano Eu vou Pegar esses oxigênios Aí Boa Tenho muito mais oxigênio agora Tem que matar ele, velho Tem que matar Quebrei aqui, mano Será que aqui onde ele está? Ele está aqui Ele está aqui Meu Deus Que susto Mano Meu Deus Caramba, velho Vou ter que pegar o dente dele também, velho Que ele Comeu a perna do capitão, mano O cara nem me disse o nome dele naquela vez Ai Que susto Mata, velho Cadê ele? Meu Deus Cadê ele? Ele está aqui Mata Mata Toma, facada Toma, esse tubarão Para Toma 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 Eu vou dar aquele contredente Toma Caramba, velho É muito difícil de matar ele, velho Ai, ai, ai Quase que ele me morde Mano Toma Sai daqui Esse tubarão feio Feio, feio Toma Caramba, velho Pera aí Calma aí Toma Caramba, velho Quase que ele me morde Vou ter que capturar O dente dele Toma Caramba, velho É muito difícil de abater, mano Pera aí Tá com água Matei Olha, só desmaiou Ele dropou o dente Vamos ver os dentes Ele dropou o dente E carne A carne aqui Os dentes Caramba, velho Esse dente, mano É muito afiado, velho Esse dente de tubarão, mano Ok, velho Vou Vou lá no 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 cara lá, velho Eu vou lá, mano Caramba, velho Eu não acredito, mano Eu consegui, velho É vitória, mano Espero que não tenha mais, né, mano Desse tubarão Olha só, mano Tô preso aqui, velho Não sei pra onde eu vou O tubarão aqui, velho Meu Deus Cadê ele? Ai Esse tubarão é difícil, velho Um tubarão branco, mano Eu dropou mais 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 Presas Dente, quer dizer Ok, mano Vamos Ali Tem um buraco ali Eu vou lá Vamos lá Peraí Caramba, velho Tô bem, velho Esse negócio que faz muito tempo É muito 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 antigo, velho Isso daqui é, mano É muito antigo Muito, muito Por isso que é bem fácil, velho Tá em ferro usado já Dá pra quebrar assim, ó Pronto, já quebrei, velho É muito antigo isso daqui, velho Fomos É É muitos séculos, velho Isso daqui faz Se eu não me engano É dez séculos, mano É muito antigo Muito Dez séculos não, mano É muito, eu acho, né, velho Eu acho que é Mano Eu acho que é cinco séculos, mano É muito Muito ano Muitos anos É muito antigo Muito Eu não sei Eu acho que não é É É cinco Cinco Como é que é mesmo Cinco séculos Eu acho que não é cinco séculos, velho Eu acho que é menos, velho Sei lá, mano Sei lá, velho Acho que é um século Faz aquilo Aí, boa Cheguei Olha lá o capitão lá, mano Graças a Deus Já tá de noite já, mano Nossa, velho Meu oxigênio tá acabando, mano Tenho quatro minutos de oxigênio Vamos lá entregar tudo pra ele Ah, capitão Olha, olha Que veio Já se matou ele Consegui Depois de muito esforço Então Dá aqui o dente dele Ó, toma aqui, ó Tá Obrigado Ó, toma aqui, ó A carne dele Muito obrigado Toma os itens, né, também Sim, sim Usei meus itens É bem importante Aqui 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 Muito obrigado Pode pegar ali, ó O dinheiro de você Tá no baú ali Sério? Sim Obrigado Muito obrigado De nada Ok, mano Acho que é aqui, né, velho Só não me engano esse baú, velho Ok, mano Eu acho que ele deixou Mais que cem reais, velho Aquele tubarão Demorou muito, mano Pra bater, velho Então Demorou Mano, eu tô milionário, velho Mano Mentira, velho É muito dinheiro, mano Mano, dá pra eu comprar muitas coisas, velho Mano Mano, vou agradecer, velho Muito obrigado Muito obrigado, velho Muito obrigado, capitão Ah, de nada De nada De nada De nada Muito obrigado, cara Você é o melhor, capitão, mano Muito obrigado De nada Tchau Tchau Vou pegar o ônibus aqui, velho Vou ter que nadar até lá Tchau Tchau Nossa, velho Eu tô rico Mano, eu não sabia que Pensei que era só cem, mano Mas ele me deu muito, velho Não sei porquê, mano Mas também, né, velho Um megalodon demora mais, mano Sai pra matar, então É isso, né, velho Eu acho que ele Ele me ajudou muito, velho Caramba, mano Tanto, velho De dinheiro, mano Eu tô rico Ainda bem que eu dei um pouco De oxigênio ainda Ah, eu tô muito rico, mano Tem um golfinho Ok, velho Eu acho que eu vou lá Pegar o ônibus Vamos lá, né, velho Mais uma aventura completa, mano Não é a primeira aventura Não, né, velho É a primeira aventura, né Até agora Ainda bem que vai ter outras Então é só esperar o ônibus, hein Ai, ai, velho Um dia na praia Até que foi bom, mano Um dia na praia Ok, o ônibus já chegou Tchau, praia dos algaves Tchau Caramba, velho Então é isso, mano Vamos lá, velho Uma aventura completa Tchau 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 Tchau